Falamos aqui do Banco de Sangue do município de Juína porque começa hoje uma importante campanha de doação de sangue alusiva a esta data especial 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O convite é para você mulher que está nos acompanhando, nos assistindo, para que possa vir até o Banco de Sangue e participar dessa campanha fazendo a sua doação de sangue. Isso mesmo, a campanha vai até o próximo dia 11, então você que nos acompanha venha para cá e participe desta ação de doação de sangue. Quem começou com a reportagem foi a técnica de enfermagem aqui do Banco de Sangue que falou sobre essa importante campanha. A gente está convidando as doadoras de repetição, aquelas que já são doadoras e as que têm vontade de doar também para vir hoje comemorar essa data tão importante que é o Dia Internacional da Mulher fazendo mais uma boa ação que é a doação voluntária de sangue. O horário de atendimento da UCT, Unidade Coleta e Transfusão, é das 7h às 11h e das 13h às 17h. Porém, a coleta, o horário de coleta é das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30. A gente fez uma decoraçãozinha, recebemos algumas doações de brindes, inclusive agradecer a nossa doadora Elisângela que fez a doação de alguns brindezinhos para a gente estar agradecendo as doadoras nesse dia e a gente organizou um café da manhã para estar recebendo de uma forma mais especial. Hoje serão atendidas somente mulheres? Não, não, todos os doadores, né? A gente está fazendo a comemoração com as mulheres, mas todos os doadores são bem-vindos hoje. Quais as recomendações que você passa às pessoas que porventura queiram fazer doação de sangue? As recomendações são as seguintes, a pessoa tem que, primeiramente, estar bem de saúde, né? Estando bem de saúde, tem que estar alimentado, não, a gente não faz coleta em jejum, estar bem alimentado, evitando derivados do leite e alimentos gordurosos. Se a pessoa não tomou o café da manhã, não está alimentado, a gente também fornece o lanche aqui para esses doadores e ter disponibilidade, né? Estar bem de saúde. Célia, nós sabemos que boa parte da equipe aqui do Banco de Sangue é formada por mulheres. Eu queria que você deixasse uma mensagem para elas e também para quem está assistindo essa matéria em casa. A gente agradece muito, né? O trabalho das mulheres, da unidade, aqui a gente trabalha em conjunto o CTA e a UCT, que é a Unidade de Colete e Transfusão de Sangue, e o CTA Centro de Testagem e Aconselhamento. E hoje, especialmente, só tem mulheres mesmo. E parabenizar, né? E principalmente os nossos doadores, que é o ponto principal, né? As doadoras que vêm voluntariamente, dispõem de tempo, dispõem de boa vontade, né? Para estar realizando essa doação. Então, feliz Dia das Mulheres a todas. E as que, porventura, não podem doar por algum motivo, a gente pede que faça a captação, né? Você não pode doar por algum motivo. Convide uma amiga, convide o esposo, um irmão, um parente e venha fazer a doação. Hoje, a comemoração é do Dia das Mulheres, mas a gente precisa, né? De sangue todos os dias. E a cada novo doador que entra por aquela porta ali, a gente é muito grato. Juína e toda a região agradece as doações. Recado está dado, então, Adovaldo. As mulheres que nos assistem, podem comparecer aqui no Banco de Sangue. Se porventura você que nos assiste também e quiser vir fazer a doação de sangue, está convidado também a participar desta importante ação aqui do Banco de Sangue da cidade de Juína.